Então, eu vou agora aqui abrir estas coisinhas que chegaram do Japão, compradas na Amazon, no Japão. São, supostamente, três livros. Vamos ver o que é que vem cá dentro, se está tudo certo. E não demorou, portanto, desde que foi feita a encomenda, não chegou sequer a uma semana o tempo de entrega. Portanto, em termos de tempo, é super rápido. Eu diria que não demora mais do que comprado noutra Amazon da Europa. Diria que o tempo é o mesmo. Em termos de custos, pronto, já se sabe que terá um valor acrescentado por causa dos portos, mas também as coisas são bastante mais baratas. Neste caso, estes livros que vêm de lá e são consideravelmente mais baratos do que comprados na Europa. Portanto, fique ela por ela. Portanto, aqui temos o primeiro, que é um livro de postais, que eu já vou mostrar em mais detalhe. E como podem ver, portanto, houve um certo cuidado em embalar as coisas. E agora vamos ver este, então. Supostamente, então, virão mais dois neste pacote. Uma vez que eu já sabia de antemão que a encomenda vinha dividida em dois, em duas partes, mas vieram, chegaram todos ao mesmo tempo e foi feita a encomenda também ao mesmo tempo. Então, aqui temos a segunda parte da encomenda. Aqui, então, mais este livrinho. Então, este aqui é o meu diary. E vamos, então, começar por mostrar muito rapidamente este, uma vez que depois irei fazer um vídeo mais em detalhe de cada um deles. Mas pronto, é mesmo só para... Por alto. Dar uma ideia. Para quem não conhece os livros da Aire, portanto, geralmente trazem sempre, no final, uns miminhos, digamos assim, de umas coisinhas, uns postais, uns recortes para colorir. E este não é exceção. Pronto, isto é o primeiro. E o maior, digamos assim, este será o segundo livro de um outro, ou de uma outra ilustradora, que agora eu não me recordo o nome. Estou aqui a tentar ver se... se consigo... Makiko, exatamente, é da Makiko. E que eu descobri recentemente que eu não conhecia. Ela já tem um livro editado. que é este. Que também é relativamente recente, mas que é anterior a este. Também é muito engraçado, mas é com ursinhos. E este, então, conta as viagens de um ratinho que nos seus passais, então, vai fazendo desenhos daquilo que vê. e é muito interessante, muito engraçado. O estilo, pronto, é mais ou menos... diria que é um bocadinho diferente, realmente um bocadinho diferente do estilo da Aire. Por exemplo, talvez mais parecido, ou mais chegado ao estilo da Kanoko, da Kanoko Egusa. Mas, pronto, qualquer um deles, realmente nota-se o mesmo tipo de traço que estes ilustradores geralmente têm. Japoneses e coreanos. E este livro é lindíssimo. E é muito engraçado, até mesmo, pelo seu formato. Que é diferente, assim, um bocadinho fora do comum. Agora, uma coisa que eu estou a ver, assim, à partida. Não sei se o papel é bastante mais fino do que este da Aire, por exemplo. Mas acho que não deverá ser muito mais fino do que os livros da Kanoko. Dá-me a sensação que, se calhar... Ainda que me pareça um bocadinho mais fino do que o habitual. Não sei, mas agora só mesmo tendo um para comparar que não tenho aqui nenhum. Mas acho que... Acho que é um bocadinho mais fino, se calhar, do que da Kanoko. E bastante mais fino do que da Aire, isso é certinho. Pronto, só para finalizar o final do livro. Pronto, não tem assim nada de especial. Tem aqui umas informações que aposto que seriam muito interessantes. Isto são receitas, de certeza. Se nós conseguíssemos perceber o que é que... O que dizem. Não sei se escaneando aqui este código se dá para ver alguma coisa ou não. Só o vento. E então, depois temos um... O livro dos postais. Que também é... De um outro ilustrador. A ilustradora... Que agora também não tem o nome. Não sei se terá alguma coisa a ver com isto, mas acho que não. E é muito giro também. Eu achei piada, pronto, pelo facto de serem postais. Porque é sempre engraçado ter estas ilustrações pequenas para colorir. Porque além de se colorirem rapidamente, geralmente também trazem um papel bastante grosso. O que dá para fazer... Primeiramente em termos de água dá para utilizar outro tipo de formas de colorir. Agora, o que acontece é que... A semelhança daquele, o papel também não é assim tão grosso. Quanto geralmente costuma ser neste tipo de postais. Ainda assim é um papel grosso. Mas não é um cartão que se diga que é um cartão de postal. Pronto. São pequenas ilustrações. Eu diria que é um livro com pequenas ilustrações. É mais disso que outra coisa. As ilustrações vêm quase sempre repetidas. Pelo menos aquelas que vêm duas a duas. Que eu não costumo, pessoalmente, gostar muito de ilustrações repetidas. Porque geralmente, ou raramente, as repito. Mas... Pronto. Neste caso, como achei tanta piada às ilustrações. E gostei tanto. Muito parecido também com o estilo da Irene. Que não desisti. Aqui é o verso das postais também engraçado. Tem umas pequenas ilustraçõezinhas. Que dá para colorir. É muito giro. E agora tem aqui estes detalhezinhos pequeninos também. Que dá para fazer umas etiquetas ou uns autocontes. Qualquer coisa assim do género. E pronto. E é assim. Espero que gostem das sugestões. A mim parecem muito boas.